Bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim, que estamos começando o terceiro capítulo da viagem aqui do Peru E começando onde? No café da manhã do rosto O rosto que a gente tá ficando é aquele Pure Rock que eu mostrei no primeiro episódio Se você não viu, clica aqui no card E o cafézinho da manhã é sempre o mesmo, mas é sempre gostosinho Temos manteiga, geleia, bananinha, um pão que parece... A gente brinca que parece aqueles pães de sota ceia, assim ó Repartindo o pão É bem gostoso, é bem tradicional aqui no Peru E cafezinho, show de bola Hoje o que a gente vai fazer? Hoje a gente vai impernar mais um pouco, né Nina? Muito, né? Mais um longo dia caminhando Vai ter sagrado, vai conhecer o Isaac, mil centros arqueológicos e cidades encas então Você vem com a gente! Tchau! Tchau! Eu adoro essas folhinhas! Ai que folhinhas gostosas! Uuuuh! Elas são muito fofas! A gente veio ver, conhecer todos os tipos de ilhamas e alpacas E eu acho que elas são bem cuidadinhas Porque a gente tá dando várias... Várias graminhas, matinhos pra elas e elas parecem felizinhas Ai que comilona que você é! Tá gostoso? Vinte anos, cresce! Tá gostosinho? Elas são muito fofinhas! Que querida! Ó, pronto! Olá! Será que vai cuspir na minha cara? Será que vai cuspir na minha cara? Ah, vai cuspir na minha cara! Bom, nossa primeira parada é visitando um lugar onde tem várias lhamas que eles usam depois a lã, lógico Não sei se eu sou a favor ou contra Na verdade eu sou a favor, né? A lã é só raspar a lã sem lhama É raspar o pelo, mas dá uma dozinha Ah, elas devem sentir frio não Porque no calor a lã não tem problema tirar Ah, eles tiram no calor Ela passa o inverno fazendo aquele mundão de lã Daí no verão eles tiram a lã e usam Bom, menos pior, né? Mas aí tem todos os tipos de alpacas e lhamas e a gente descobriu a diferença entre elas Conseguiu dar comidinha E elas são muito fofinhas Não concordo muito com aquele tipo de lhama que fica andando na cidade Cheio de adereços pra galera tirar foto, sabe? Assim é o mais natural que eu consegui encontrar E não me julguem por isso, mas eu acho que é uma experiência legal Que quando você vem pro Peru ver alpacas, velhamas, você quer ver isso, né? E parece que eles cuidam muito bem dos bichinhos aqui E aí tem uma lojinha aqui dentro onde você pode tomar um café Tem umas barraquinhas que mostram como que eles fazem a lã, o processo todo de tingimento E aí tem algumas senhoras fazendo ali, tecendo, enfim, fazendo os pontos É muito interessante E, nossa, parece que eu tô, tipo, em outro século, assim, bem legal Música 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 O principal que existe mais de 3.000 tipos de batata Hoje aqui a gente tá vendo alguns deles E acabei de descobrir que existe batata especialmente pra sopa Batata especialmente pra fritura Batata especialmente pra algum outro prato É uma batata, um tipo de batata Para cada coisinha que você for cozinhar Você chega à conclusão de que eu não entendo nada de batata Porque pra mim batata era tudo igual Mas parece que não E antes da gente sair daqui, uma observação Eles tiram a lã das alpacas e das lhamas E tingem usando apenas frutos, flores e coisas naturais Eles continuam fazendo todo o processo igual os incas faziam antigamente O que é bastante interessante Cada coisinha que você coloca na lã crua vai dar um tom E aí se você coloca uma folha X que dá um tom verde e adiciona sal O verde vai ficar mais escuro Se você adiciona vinagre vai ficar um pouco mais diferente Limão, um pouco mais diferente É pura química Os caras eram muito inteligentes Né, Nina? Concordo, concordo absolutamente tudo É química, é arquitetura, eu queria ser irmã desses incas É, uma inteligência absurda Para ter 10% de inteligência eu passava no meu escolar Porque eu passei só na terceira chamada Assim, ninguém precisa saber, né? Chegamos na primeira parada antes do vale sagrado dos incas Aqui de cima, porque assim, estávamos a 3 mil metros 3 mil e pouquinho metros Acima do nível do rio do mar Acima do nível do mar Lá em Cusco E aí, quando a gente vai para o vale sagrado A gente baixa um pouquinho Então agora a gente está em 2 mil e pouquinho E aí, nessa descida da rua A gente consegue já ter uma noção De como que é o vale sagrado lá embaixo Tem uma vista incrível aqui Então se você vir com um tour Vim com a Peru Grand Travel Não esquece de pedir para parar aqui Porque a vista é maravilhosa E rende fotos muito lindas O Will, o nosso guia, ele estava nos explicando Que o vale sagrado Ele era muito sagrado e muito importante para os incas Porque aqui eles conseguiam cultivar todo tipo de alimento A terra é muito boa E aí, milho, batata, tudo eles conseguiam plantar aqui e crescia E já que tem duas montanhas Aqui e o vale no meio E a cidade no meio A chuva caía nas montanhas E conseguia irrigar toda a cidade Tem um rio também que passa por aqui Então ela era autossustentável Autossuficiente Por isso que é tão importante Muito legal E aí Tchau, tchau. Chegamos em Pisac, mais um dos centros arqueológicos que a Peru Grand Travel colocou no pacote para a gente conhecer e isso é bem comum de todas as pessoas, conhecer esse centro quando tira uma semana para visitar Cusco, quando tira esses dias para visitar os centros arqueológicos, já que esse é um dos mais importantes. Aqui a gente consegue ver como os incas antigamente plantavam batata, milho e todas as coisas que eles plantavam na época e eles iam testando em qual altitude o solo era mais fértil para cada alimento. Então era muita inteligência, cara. Eles fizeram várias camadinhas, como se fossem degrais de terra para ir testando em cada um o que crescia mais rápido, o que funcionava, o que não funcionava. E dentro, no meio disso tudo, eles fizeram uma drenagem com água que vem na montanha para que conseguisse irrigar tudo isso daqui. Muitíssimo interessante. Os incas plantavam um tipo de alimento e aí crescia ou não dependendo da altitude. Então eles usavam outros centros arqueológicos para fazer o teste e aqui funcionavam as plantações. Ó, tem mais lá embaixo. Esse lugar é incrível. Olá! Lindo aqui, né? Lindo demais! É muito fantástico! Muito! É surpreendente, né? É bem mais do que a gente vê nas fotos. Sim! Chegamos no topo de Pisac. Tem uma subidinha ali bem... bem... Ingrime. Ingrimezinha, tem que ir subindo com calma, falta um pouco do ar, traz uma aguinha. Mas a vista daqui é maravilhosa, é incrível. É algo tipo que você só vai ver aqui porque é único, assim, muito legal mesmo. E o Will, que é o nosso guia, né, foi explicando cada partezinha e falando. Essa que é a parte mais legal, assim, porque você não vem só e acha o lugar bonito. Você descobre a história por trás, entende porque aquilo é assim, então vale super a pena. Depois de pisar aqui, a gente parou pra pedir choco. Como é que é o nome, Will? Choco com queso. Eu pedi o meu sem queijo porque eu não como queijo, mas a Nina pediu com queijo. Com queijo. Queijo. Com queijo. Com queijo é 4 soles e sem queijo é 3,50. E é um milhão, ó. E de sal. Muito bom. Milhão. Muito delicioso. Choco, né? Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Antes do nosso almoço, agora são duas horas da tarde, a gente saiu de Pisaque e levou uma hora e meia até chegar aqui em Chinchera, que funciona também como um dos centros de construção inca, mas diferente das outras construções, que uma servia para alimento, outra servia como um forte e tudo mais que eu venho comentando com vocês durante os vlogs, essa construção toda aqui atrás foi criada para um dos últimos reis incas para descanso, porque o lugar aqui é incrível, a vista é maravilhosa e a gente sente realmente uma paz aqui, é muito incrível. Música Apenas queria dizer que demorou para esse almoço sair, porque a gente ficou tristando o dia inteiro e são 4h40 da tarde, mas a gente conseguiu comer e estava bom, né? Muito bom! Ele fez um show que estava incluso no nosso pacote, as coisas de pacote é maravilhoso. Arroz e feijão bom! Meu, que bom! E várias opções vegetarianas, saladinhas e tal para eu que não como, e aí agora a gente está aqui no café porque, né, eu e a Nina, a gente não se aguenta mais, a gente, tipo, não é tão roots assim quanto a gente achava que era. A gente está caindo uma na outra já, só não aguenta. É, é muito pauleira porque é muito lugar, é muito passeio. É muita informação, e aí você, tipo, é altitude, daí você sobe lugar, desce lugar, uma hora está com frio, uma hora está com calor, mas é maravilhoso, tudo maravilhoso. Agora a gente vai em mais um centro arqueológico, antes de pegar o trem para Águas Calientes, que é onde a gente vai ficar, dormir essa noite lá para amanhã visitar Machu Picchu, que é o lugar tão esperado dessa viagem, não é mesmo? Chegamos no último ponto turístico do dia, antes de pegar o trem para Águas Calientes em Olantantembo. Talvez eu não esteja falando certo, vou colocar o nome aqui, ó, para vocês verem. Mas é assim, é uma cidade que mantém muito a tradição inca ainda, a galera é muito incrível, a vibe daqui é muito incrível. E dentro dessa cidade tem esse centro arqueológico, que é onde nós estamos agora, cercado de montanhas, olha só que lugar mais incrível. E ele fecha às 5 da tarde, a gente chegou às 5 e 20, mas o nosso guia é muito, ó, papeiro, até parece brasileiro, conseguiu fazer a gente entrar, então a gente vai ficar um pouco aqui e ver um pouquinho, e eu mostro tudo para vocês. É isso. Então a gente conheceu aquele centro arqueológico, estamos nessa cidade com um nome engraçadinho E já é noite, escureceu bem rápido, é agora 6 horas da tarde e o nosso trem para águas calientes sai às 7 da noite Então falta uma horinha, eu vou tomar um café, ir numa farmácia, resolver umas coisinhas aqui Espero que vocês estejam gostando dos episódios da viagem aqui no canal Amanhã teremos mais dois episódios aqui de quinta e sexta-feira, hoje é quarta-feira Ainda amanhã tem Machu Picchu, sexta-feira tem mais Cusco, tem mais coisa boa A menina está aqui se despindo, sempre que anoitece o Peru fica frio, então traz casaco, querida, traz casaco Eu estou aumentando a quantidade de reforço aqui porque está muito frio já E daqui para depois só gela, gente Só gela Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se der, claro, para filmar alguma coisa do trem eu filmo, senão a gente encerra por aqui Não deixa de curtir esse vídeo, de comentar aqui embaixo, se inscrever no canal se você ainda não tem inscrito E de continuar acompanhando a viagem Também não esquece de me seguir no Instagram porque todo mundo que está me seguindo no Instagram Está vendo ao vivo tudo o que está rolando aqui no Peru Se você não está me seguindo, você não está vendo todas as stories e coisas lindas que eu estou fazendo Beijo, até mais Esse definitivamente era o começo de vlog que eu mais queria começar no Peru Beijo, até mais